Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Marieta do blog Caderno de Bolsa E hoje eu estou aqui com esse cenário improvisado, essa linda árvore de Natal que eu coloquei aqui em casa esse ano para fazer um vídeo para vocês especial de Natal, mas ao invés de eu ensinar vocês a fazer alguma coisa eu decidi falar sobre algumas curiosidades que eu andei pesquisando por aí na internet e enfim, eu acho que são assim 10 curiosidades que eu não sabia de muita coisa então eu acredito que vocês talvez também ainda não vão saber então vamos lá para as 10 curiosidades sobre o Natal Então a curiosidade número 1 tem a ver com o nascimento de Jesus Há pesquisas, há pessoas que acreditam que antigamente ocorria no dia 25 de dezembro uma celebração para o nascimento do Deus do Sol isso acontecia então no solstício de inverno, 25 de dezembro, lá nos países no dia 25 de dezembro em todos os países, solstício de inverno é que não é aqui E aí no século 3 a igreja católica decidiu ressignificar essa data porque como tinham muitas pessoas que eram pagãs, então eles decidiram colocar na real o dia 25 de dezembro ao invés de ser o Deus do Sol, colocaram o nascimento de Jesus ali para conseguir converter os pagãos para a igreja católica E aí então decidiram começar a comemorar o aniversário de Jesus nessa data Mas na verdade tem muitas pessoas que acreditam que pelas descrições de todas as coisas na verdade ele não teria nascido no dia 25 de dezembro e sim em alguma outra data do ano, mas que não se tem certeza de quando teria sido Então eu sei, essa é uma curiosidade que eu acho que para quem é religioso é meio chata e você não precisa acreditar nisso Mas assim, de acordo com o que eu andei lendo, eu acho que realmente faz sentido, sabe Eles têm um embasamento para dizer esse tipo de coisa Então eu até acredito que faça bastante sentido A segunda curiosidade tem a ver com o Papai Noel que é esse símbolo que a gente tem hoje em dia aí de Natal Mas quem é que é o Papai Noel de verdade? De onde surgiu essa história toda? Então, lá na Turquia existia um arcebispo que era o Nicolau E mais tarde, depois que ele morreu, foi atribuído a ele o título de santo Então ele virou o São Nicolau E diz que esse cara, o arcebispo, ele tinha esse costume de distribuir dinheiro para os menos favorecidos Então o que ele fazia? Ele enchia sacos com muitas moedas de ouro e colocava na chaminé das pessoas que precisavam Então meio que aí já vem um pouco da inspiração talvez também para o saco e para a chaminé Mas eu vou falar ainda mais um pouco sobre a chaminé mais tarde nesse mesmo vídeo A terceira curiosidade é por que o Papai Noel usa vermelho Porque assim, a gente sempre vê um Papai Noel vermelho É muito raro ter um Papai Noel de outra cor, né Mas de onde surgiu essa ideia dele ser vermelho, né No caso de ele usar vermelho Bom, então inicialmente, logicamente, o São Nicolau não usava roupas vermelhas Ele usava roupas de arcebispo, então, sei lá Podiam ser trajes de qualquer cor, mas contanto que fossem de arcebispo Mas essa ideia de fazer o Papai Noel com esse aspecto que a gente conhece hoje em dia Que ele ser gordinho, ele ter barba, ele usar aquelas roupas vermelhas e tal Tudo isso surgiu numa propaganda que a Coca-Cola fez lá no século passado, no século XX Então naquele momento a Coca-Cola proporcionou essa propaganda E o Papai Noel, logicamente, era vermelho, né Cor da Coca-Cola E, bom, acabou pegando a moda aí E acabou se espalhando para todos os outros países, eu acho Não sei se tem algum país que o Papai Noel não é vermelho hoje em dia Mas ideia da Coca-Cola é isso aí A quarta curiosidade é Onde mora o Papai Noel? Bom, isso também tem, assim, meio que controvérsias, né Tem muita gente que diz Ah, é do Polo Norte Mas tem pessoas que acreditam que, na verdade E isso é uma coisa, assim, que os britânicos têm bem forte Pelo que eu andei pesquisando Acreditam que, na verdade, ele mora na Lapônia Que é lá na Finlândia Então, claro, também seria uma região bem, né Assim, bem no Norte, bem fria Mas não... mas é uma coisa mais específica, né E, bom, como todo mundo sabe Ele mora lá, então, com a Mamãe Noel Ele tem os seus doentes que ajudam ele a fazer as coisas, né E também tem as renas que ajudam a fazer as entregas Bom, a quinta curiosidade é Como é que essa história toda do Papai Noel foi se espalhando por aí E se tornou uma coisa tão enraizada, né Na nossa cultura, na nossa tradição Então, uma das pessoas que ajudam muito a difundir essa ideia de Papai Noel e tudo mais Foi um escritor que era, na real, um professor de uma universidade americana E ele escreveu um conto pros filhos dele Que se chamava Uma Visita de São Nicolau E ele fez isso lá em 1822 E, nesse conto, ele difunde essa ideia de que o Papai Noel tinha o trenó e as renas E que ele ia nas casas entregar os presentes pras crianças e tudo mais Além disso, ele também fez com que ficasse ainda mais enraizada essa questão de o Papai Noel entrar pelas chaminés Então, essas foram duas ideias, assim Tanto a questão das renas quanto das chaminés Que ele ajudou a difundir ainda mais aí pro mundo todo E aí, a sexta curiosidade já pega um gancho no anterior e pergunta Por que que ele entrava pela chaminé? Bom, como eu disse antes pra vocês Já tinha essa questão de que acreditavam que aquele arcebispo Então, pegavam sacos com moedas e jogavam nas chaminés Mas tem mais outras duas explicações pra esse fato Então, vamos a eles O primeiro motivo que poderia explicar o Papai Noel usar as chaminés É o fato de que antigamente as pessoas tinham o costume Claro, nas casas que tem chaminés, né As pessoas tinham o costume de limpar as chaminés pro ano novo Porque isso era meio que um sinal, assim, pra trazer boas energias, né Coisas boas pro novo ano Então, acredita-se que talvez esteja relacionado a isso, né Já que, então, tava tudo limpinho O Papai Noel usava a chaminé pra entrar Não sei E outra ideia que poderia explicar, então, o porquê a chaminé, né Vem do conto do professor que eu mencionei no item anterior Então, de acordo com ele Essa tradição das chaminés vem lá da Finlândia O que faria bastante sentido Porque se o Papai Noel, de fato, for da Finlândia É uma boa explicação, né Então, a questão é que lá na Finlândia Existiam muitos iglus Que são, tipo, aquelas... Sabe, acho que todo mundo já ouviu falar, né São, tipo, aquelas toquinhas feitas de gelo E essas toquinhas, elas não tinham uma porta Elas tinham apenas uma entrada por cima Então, como ele não teria como, né Entrar pela porta normal Ele entraria por cima E aí, depois, talvez, teria ficado essa questão de ir pela chaminé por cima Igual como era feito nos iglus Na real, vou fazer uma correção Aqui não fala exatamente iglus Fala mais em pequenas tendas, tá Então, no caso, os lapões Que eram que moravam lá na Finlândia Eles teriam pequenas tendas Cobertas de peles de rena e tudo mais Mas, sei lá, né Um iglu também pode ser A sétima curiosidade tem relação com as renas Bom, então As renas do Papai Noel São as únicas renas no mundo Que são capazes de voar E aí, assim, inicialmente A ideia era ter oito renas puxando o trenó Porque é isso que se usa, né Só que aí, quando surgiu o filme do Rudolph, né Que é a rena de nariz vermelho Acabou ficando meio controversa essa história Então, algumas pessoas consideram como oito renas E algumas pessoas consideram como nove renas Sendo o Rudolph a rena que vai na frente Pra guiar todas as outras por conta do nariz vermelho que ele tem Ah, e essa ideia aí do Rudolph, então Surgiu em 1939 Quando eles fizeram o filme, né Falando sobre Rudolph a rena do nariz vermelho A oitava curiosidade ainda tem relação com as renas E, bom, eu vou falar um pouquinho sobre o nome dessas renas Quem é que sabe qual é o nome de todas as renas do Papai Noel? Então, eu vou falar agora pra vocês Pais são Primeiramente, então Eu vou olhar agora aqui pro lado Porque eu tenho que ler Porque eu não consegui decorar o nome das renas, tá Mas, então, vamos lá Em inglês são O Rudolph, Dasher, Dancer, Prenser, Vixen, Comet, Cupid, Donor e Blitzen Contando as nove renas, então, aqui no caso, contando o Rudolph, né Em português, como é que eles traduziram esses nove nomes? Foi Rodolfo, Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão e Relâmpago Então, esses são os nomes das nove renas do Papai Noel A nona curiosidade tem a ver com as cartinhas que as pessoas mandam pro Papai Noel Então, assim, de onde veio essa ideia de começar a mandar cartas pro Papai Noel? Alguém sabe disso? Então, assim, desde a antiguidade as pessoas têm esse costume de enviar cartas de cunho religioso pra santos e coisas desse tipo E foi só a partir do século passado que começaram a enviar essas cartas numa... Assim, deixou de ser uma tradição tão religiosa pra se tornar uma tradição familiar Das crianças escreverem as cartas, né Entregarem aos pais E aí os pais entregam ao Papai Noel E se a criança tiver sido bem comportada, então ela pode acabar ganhando o que ela queria ganhar, né De presente E eu achei que essa ideia é bem legal se for pensar assim Porque o São Nicolau, né Que é a pessoa em que a gente se inspira pra ter o Papai Noel Ele era um santo, né Então acho que faz sentido essa questão, né Se as pessoas enviavam cartas pro São Nicolau Então, né, faz sentido enviar cartas pro Papai Noel Ah, e uma outra coisa dentro dessa curiosidade Aqui no Brasil os Correios começaram a aceitar cartinhas de crianças desde 2001 E eu acho isso muito interessante Eu até vou comentar aqui pra vocês, pra quem ainda não sabe O Correio tem essa proposta de que crianças do Brasil inteiro Elas podem enviar cartinhas Eles têm alguns critérios pra quem pode enviar as cartas, tá Mas assim, as crianças menos favorecidas, digamos assim Elas podem enviar cartinhas E aí você pode ir em alguma agência que tiver essas cartinhas E você pode pegar uma cartinha de uma criança Responder pra ela e mandar o presente que ela tá pedindo E é tudo gratuito, assim Claro, você vai ter que comprar o presente com o seu dinheiro Mas a questão de envio e tudo mais O próprio Correio se encarrega E eu acho essa uma ideia bem legal, assim, né Um jeito de fazer uma coisa diferente Uma coisa legal por crianças que talvez não tenham a mesma sorte Que as crianças que conseguem, né, ganhar tudo que elas querem Então, acho uma ideia bem legal E por último, então, né A décima curiosidade é Como é que as pessoas chamam o Papai Noel ao redor do mundo? Porque, claro, aqui a gente chama de Papai Noel, certo? Mas e como é que é nos outros países? Então, eu separei alguns países aqui que eu achei interessantes E países que eu consigo ler também Porque tem alguns países que não dá pra entender nada do que tá escrito Então, vamos lá Então, vários países da América do Sul e também da Espanha Acabam chamando o Papai Noel de Papá Noel O Chile, no entanto, né Apesar de ser aqui da América do Sul Tem um jeito totalmente diferente de chamar o Papai Noel E é o seguinte Eles chamam de Vierrito Pascoeiro O que eu achei muito louco Porque me lembrou muito Coelho da Páscoa Nos Estados Unidos e no Canadá Eles chamam de Santa Claus Eu acho que isso é um nome que a gente tá bem acostumado a ver por aí, né Tem várias músicas de Natal que falam do Santa Claus, né E por último, então, a Inglaterra Eu achava que eles chamavam da mesma forma Mas eu pesquisei e não A Inglaterra e os outros países do Reino Unido Chamam de Father Christmas E então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu sei que é um vídeo um pouco diferente Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de dar um like aqui embaixo E fiquem atentos aqui no canal Que em breve eu vou fazer uma tag também Falando sobre essas coisas e tal Falando sobre coisas normais de Natal E coisas meio diferentonas, assim, do Natal E... bom, é isso aí, então Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Obrigado